Já vieram aqui vários representantes do PSOL. Eu tenho muita alegria em ouvir todos os lados. E, curiosamente, foram os únicos de esquerda que reconhecem que a Venezuela é uma ditadura. Qual é a dificuldade do PT em reconhecer as ditaduras socialistas? Eu acho que... Bom, primeiro que o tema da Venezuela é um tema complexo. E aí eu vou dar a minha opinião. Sem dúvida nenhuma, a gente teve ali violações graves. Para mim, o Chaves era um populista de esquerda, autoritário, que sofreu uma tentativa de golpe. E, assim, não à toa, até agora, as massas vão para as ruas para defender o legado do chavismo. Mas o Chaves morreu, etc e tal. É, mas antes de morrer, ele se perpetuou no poder. O nome disso é ditadura. Sim, sem dúvida. Sim, sem dúvida. Não, é só isso que eu queria deixar claro. Porque, assim, eu fico besta de ver pessoas que eu admiro, estou falando com todo respeito, como o Fernando Haddad, que não conseguem pronunciar isso. Sabe por quê? Por conta de uma confusão da esquerda, que eu acho que vem... Não é exatamente que é a origem, mas tem uma expressão do Marx que ele fala que é a ditadura do proletariado. E aí, ditadura, em primeiro lugar, na época que o Marx escreveu, significava outra coisa. Não significava ditadura como a gente conhece hoje. O que ocorre é que, na cabeça de pessoas como essa, para chegar a um estado de igualdade social, nós temos que passar por um processo de centralização do poder na mão do Estado. E que pode durar décadas. Eu já tenho uma visão diferente. Porque, para mim, defender o público não é igual a defender o estatal. Porque, vide os governos de esquerda, na América Latina os governos de esquerda, a gente teve avanços que são inegáveis. Agora, a gente teve problema, sim, de uma institucionalização de lutas. Ou seja, aquilo que era uma luta de rua, você se transformou em uma negociação de gabinete. Na verdade, eu diria mais, a política, como ela está colocada hoje, que é simplesmente uma arena de disputa, de poder e espaço, que vale tudo, inclusive confundir as pessoas, a política tem dificuldade de fazer críticas e, portanto, de dar respostas. Porque, se você não faz críticas, você não entende a complexidade da realidade que você vive. E, portanto,